A categoria visual de que eu quero tratar hoje começou a me ocupar quando as guerras passaram a ter transmissão direta por meio da televisão, né? O famoso ao vivo, vamos dizer assim. E me lembro que essas cenas, de certa forma, primeiro me angustiaram muito. Eu vivi uma fase muito difícil na minha vida, muito insônia, né? E ver aquelas imagens me causavam sempre uma muita dificuldade, porque me ocorria sempre o seguinte, que coisa curiosa, né? A gente é uma espécie de um boyer, absolutamente perverso, que assiste ao vivo as pessoas morrerem. Era isso que me ocorria na época, né? E, bom, isso ficou registrado na minha memória. E como uma coisa assim, o rótulo seria assim, espetacularização da guerra. E ficou ali inerte por um tempo, até que lá pelos idos, anos, talvez de 2003, eu voltei a estudar na Escola de Frankfurt, mais especialmente Adorno e o Caimann. E a uma certa altura eu topei com o indivíduo que eu mal conhecia, não havia ouvido quase que nada dele, e é o Walter Benjamin. E em um dos ensaios que eu tive a oportunidade de ler dele na época, muito ainda preliminamente, vamos dizer assim, né? Eu me lembro de uma passagem na qual ele discutia a estetização da política, no âmbito do movimento futurista, né? Ele falava especificamente de Marinette, e o tipo de glorificação épica que ele atribuía à guerra, né? As imagens, inclusive, muito fortes sobre essa questão. E ao termo da apresentação que ele fazia, ele falava que a gente vivia um período de estetização da política. Bom, as minhas preocupações encontraram nessa locução do Benjamin um ninho. Eu compreendi que era disso que eu estava querendo me ocupar mais propriamente, né? E, bom, é... Conjurei meus estudos na época e me lembro que, já com essa ideia na cabeça, li um comentador de Adorno que, confesso para vocês, não vou me lembrar agora de quem se trata, mas ele dizia alguma coisa da seguinte ordem, que a sociedade nazista, ou que o nazismo, instituiu um teatro magistral, né? Então, a gente deveria pensar assim, que é um teatro de tamanha escala que tomava a sociedade como um todo, né? De tal forma que toda a vida alemã, num período de hegemonia nazista, foi uma grande encenação, coisa assim, né? Foi uma espécie de colocar em ato um projeto estético épico, né? Que tinha, obviamente, por herói a raça ariana, né? E ele lembrava que essa condição, ela criava uma relação muito problemática com aquilo que a gente poderia chamar de realidade, que também é uma categoria complexa, né? O que importava para todos os alemães na época era menos realidade e muito mais a convocação para uma espécie de gozo estético, né? Gozo estético que, obviamente, implicava os padres, no caso, os judeus e toda a lista de deformados, segundo os nazistas, né? Comunistas, homossexuais, ciganos, enfim, poloneses, era uma lista infindade, alemães com anormalidades genéticas, com doenças, com psicopatias, enfim, havia lá uma infinidade de tipos, né? E ainda que numericamente, né? Os judeus tenham tido uma cota infinitamente maior, melhor, mas o fato é que havia, portanto, uma convocação para esse gozo estético, os párias faziam parte disso, porque se tratava de um gozo de natureza sádica, né? E que mobilizava a sociedade como um todo, tendo a realidade, como eu disse para vocês, como uma sombra pálida. Acho importante nessas conexões que eu fui fazendo ao longo do tempo, uma ideia da Ana Arendt, que ao tratar dos campos de extermínio, dos campos de concentração, lembrava duas coisas. Primeiro, a invisibilidade daqueles que estavam internados no campo, de uma parte, né? E o fato de que essa invisibilidade criava naquele lugar onde o campo estava institucionalizado, institucionalizado, de fato, um locus, né? Em que não existia responsabilidade, ou seja, o nazista, com relação ao interno do campo, podia tudo, né? E estava eximido de qualquer responsabilidade por suas ações. Bom, somando as sinapses, né? Então, nesse conjunto de leituras da época, a sociedade nazista aparecia como uma grande obra teatral, né? Um teatro de proporções magistrais que ocupava a sociedade como um todo e no qual todos se transformavam ou se reduziam a persona e eram convocados, de fato, para gozar esteticamente e sadicamente, tanto quanto fosse possível, né? A razão pela qual, inclusive, o meu juízo foi tão difícil e é sempre tão difícil, né? resistir à incitação, à convocação de natureza fascista. A coisa evoluiu até aí, em certa parte, e eu, à medida que o tempo passou, fui me aprimorando, me aprofundando nas leituras do Walter Benjamin e apareceu nesse contexto uma outra ideia que ele propõe que é a ideia mais ou menos da grande metrópole capitalista como cidade do sonho, né? E aqui há coisas muito interessantes, por exemplo, o Walter Benjamin estudou largamente a cidade de Paris como capital da modernidade e essa questão do sonho aparece recorrentemente nos estudos que ele faz sobre a grande metrópole capitalista, né? E de alguma forma também, como o teatro magistral fascista, tá envelopada por uma camada estética magistral, né? E o Benjamin fala várias vezes, não só da cidade dos sonhos, mas da nossa imersão no sonho, ou seja, em um ambiente onírico em que a realidade, de novo, né? Sempre considerando que essa é uma categoria complexa, mas que aquilo que a gente poderia chamar de realidade, ou até mais, o que eu reduziria a relação entre ação e consequência da ação, numa espécie de juízo ético, isso vai sendo apagado em nome do gozo proposto pelas estruturas, como, por exemplo, a grande metrópole capitalista, né? Aqui, no caso, nesse caso em particular, a publicidade tem uma importância capital, porque ela vai, de alguma maneira, tomando conta da cidade e do espaço urbano, para os fins de fazer a propaganda, né? Não só da mercadoria capitalista, capitalista, mas do modo de vida capitalista como um todo, né? E todos nós ficamos tomados de cidade, a cidade nos propondo recorrentemente, como o grande painel publicitário, o sonho. Há um último passo lógico que eu acho que vale a pena desenvolver aqui, que é a insinuação que Benjamin faz de que, lá no comecinho, vamos dizer assim, do século XX, fim do século XIX, é muito comum, eu não conheço propriamente a história desse ambiente, mas, enfim, ali é possível localizar, a partir dali é possível localizar bem essa questão, ele trata dos parques de diversão, dos Luna Park, né? E ele faz uma inversão muito interessante, porque, obviamente, o parque de diversão é um ambiente, pequeno ambiente, né? Em que a gente vai, secundado por muros, em um local específico, né? Mas ele meio que sugere uma espécie de uma inversão, no sentido de que o parque de diversões toma conta da vida e a própria vida vira aquele parque de diversões, né? Ou seja, aquilo que era a Disneyland, num local específico, meio que toma a forma da própria, ou do próprio modo de vida. E todos nós passamos a viver num ambiente absolutamente onírico, onírico no sentido, de novo, né? Dessa imersão num grande fluxo inconsciente de signos, né? Que nos excita o tempo todo, que nos convoca o tempo todo, e em particular para o muros, né? Para a felicidade, tanto é assim que o grande compromisso da publicidade é esse, né? Fazer emergir a beleza de qualquer condição possível, né? Tudo, na verdade, de alguma forma, se transforma em coisa linda, né? Me lembro que, salvo equívoco da minha parte, a Calvin Klein fez, inclusive, propagandas de jeans em que se usavam pessoas aidéticas, por exemplo, num estado físico muito ruim. Eu não tenho certeza que a marca seja essa, mas não vem tanto ao caso, né? Mas o fato é assim, a nossa vida é envelopada por um ambiente de sonho, por um ambiente onírico, né? E todos nós, de alguma forma, passamos a ver a realidade, Mas, volto a insistir, a realidade é considerada aqui apenas como uma relação entre causa e efeito, entre ação e consequência, né? E, portanto, algum tipo de balanço ético, isso passa a ser uma coisa pálida diante da perspectiva e da expectativa do burro, né? E não é por acaso que já bem ao fim da vida, né? O Walter Benjamin morreu, se não me engano, em 1940, por suicídio, né? Mas ele insiste muito na necessidade de acordar deste sonho, ou da modernidade como sonho. Acordar da modernidade, né? Tomar conta, tomar consciência da tragédia em andamento. Na tragédia que a gente vê hoje, claramente, absolutamente configurada, né? Mas ele chamava atenção, inclusive, para coisas que, enfim, até hoje, acho que boa parte da esquerda não compreende, mas ele chamava atenção para o aspecto problemático da ideia de progresso, né? E o quanto o progresso também significou regressão em uma série de elementos, né? O quanto o progresso é uma ideia complexa, e, enfim, que tem uma infinidade de problemas, né? Porque ela, de alguma forma, debaixo da sua aura absolutamente racional, evolucionista, civilizatória, ela traz consigo questões como racismo, colonialismo, como a violência, como a racionalidade na qualidade de violência. e aqui lembro, por exemplo, perreclassas, né? É importante nisso, né? Então, assim, Walter Benjamin teve uma relevância muito grande para mim, nesse sentido, de apontar para a natureza problemática de nós, ou de nós, enquanto sociedade, que nos achamos a última bolacha do pacote, né? E acho que nunca foi tão necessária a realização dessa crítica, porque, enfim, a gente está levando o mundo a uma condição de impossibilidade. Legenda Adriana Zanotto